Seu estado, o Ministério Público está tudo na progresso, durante o TINAM RUANULO, mas o Ministério Público tem que continuar a força em agnar, importante, o de protese menor na família Sira. Também, o de Coraza Oficial Justiça Sira, o ensaio continua o serviço, o de dedica a tomar, no contribui, a sociedade, o de morres e a dame nilaram. Seu estado, o assunto, bem-vindo, participa em celebração aniversário do Ministério Público, Nen, Padala Ruanulo e a Salão Ministério Finanças, Aitara Clarandili, sexta semana, Nen. Senhora Provedora dos Direitos Humanos, minhas senhoras e meus senhores, acedi com prazer, com muito prazer, ao convite do Sr. Procurador-Geral da República para intervir na presente cerimônia de comemoração dos 20 anos da criação do Ministério Público e da abertura do ano judicial da sua magistratura, bem como do lançamento da obra da Autoria da Procuradoria-Geral da República intitulada o Ministério Público e a proteção da família e dos menores no contexto timorense. A construção de um modelo integrado de intervenção. Esta é uma boa ocasião para estar entre os operadores do setor da justiça, nomeadamente magistrados judiciais, e do Ministério Público, defensores públicos e advogados, a fim de partilharmos experiências e análises relativamente aos momentos e temáticas de realce no dia de hoje. aos juízes e só aos juízes compete julgar, com obediência apenas à concessão da República, das leis e à sua concessão. Também é fundamental continuar a desenvolver o Ministério Público, como uma magistratura organizada hierarquicamente, subordinada ao Procurador-Geral da República. No Ministério Público, os seus magistrados devem atuar de acordo com critérios de legalidade, objetividade, isenção e obediência às normas contidas nos instrumentos jurídicos previstos na lei. É a partir da família e em estreita colaboração com as organizações da sociedade civil e o Estado que a nossa sociedade será capaz de se transformar, criando um futuro melhor. Além de neleu-olomos, o parlamento nacional no governo atuamutu cada dia lei, no Ministério Público, pela função de hoje. Laulita Cabral, Tito Livio, GMN.